O Numili Smart mudou muita coisa nele, é lançamento da Fiat e tem aqui na Projeto 4, você precisa conhecer com certeza, viu? Dá uma olhada aqui no painel diferente, o volante, estofamento, quer fazer um test drive nesse carro? Então tá convidado, hein? E tem mais, você que comprar esse carro aqui na Projeto 4, seguro total de 6 meses, mais licenciamento pago, IPVA total pago também, ainda leva com o tanque cheinho. Agora, qualquer outro carro 0km que você queira da Fiat, pode correr aqui pra Projeto 4 também, que você vai ter facilidade no pagamento. Vamos conhecendo um pouquinho dos carros seminovos que eles têm aqui, que tem alguns preços que eu quero te passar, viu? Que estão bem legais também, tem mais Uno aqui pra você, tem Gol, tem Palio, ó, Uno Millie, por exemplo, quer começar aqui do Golzinho? Então vamos lá, tá nele, já fica aqui, ó, o Gol, esse Gol que tá bonito, com garantia, tá? Um carro revisado, ele é um Gol 1000, 16 válvulas, 98 por 13.500 ou então 0, nada de entrada, mas 36 de 578. Preto, agora quer um Uno? Vem cá, tem esse preto aqui, ó, o Millie SX 98, 9.300 reais, claro que esse preço é sempre negociado, não é o preço final, né? Ou então 0 de entrada e 36 parcelas de 399. Agora você tá querendo um Palio? Tá aqui esse branco, ó, já tão até olhando ele aí. ED, quatro portas, 98 por 10.990 ou então 0 de entrada e 36 parcelas de 471. Corre pra cá, porque eles têm também preço excelente, Uno Millie X pra você, tá? Precinho joia de domingo a domingo na Rua dos Pinheiros, 1021, telefone é 3061-5888, Projeto 4, corre! Tchau, tchau! Tchau, tchau!